Você, estudante de administração que está se formando agora ou vai se formar no final do ano, já imaginou a alegria e a emoção de receber a sua carteira na colação de grau? Se ainda não sabe como fazer isso, se liga no nosso programa e descubra como. Hoje o Se Liga em Especial. Estamos na solenidade de colação de grau da turma de administração de uma instituição de ensino parceira do CRAMG. E alguns alunos estão recebendo hoje em mãos a sua carteira profissional. Qual a emoção que você está sentindo de receber o registro na colação de grau? É tudo junto, né gente? Na verdade, é o batismo de uma realização de um sonho. Ser administradora e conseguir realmente formalizar isso através do registro no CRA. Estou muito feliz, muito feliz. Qual você acha que é a importância do registro para um profissional? Eu acho que é extremamente importante em relação a... Eu me formei, eu sou administradora, eu tenho que mostrar para as demais pessoas que eu tenho a capacitação. E com a carteirinha, né, sendo registrada, eu acho muito importante porque eu estou valorizando a minha profissão. É muito importante porque já entrar na profissão filiado ao Conselho Regional de Administração, que é um órgão muito importante, que nos dá garantias para a profissão, que nos incentiva sempre com propostas de capacitação, de treinamento e outros mais recursos para o administrador. Então, eu aconselho todo mundo, né, que vai entrar para essa profissão, estar afiliado ao CRA, que realmente é muito importante. Eu estou muito, muito feliz. Quando eu fui fazer a inscrição na carteirinha, já deu aquela alegria imensa de saber que hoje eu sou uma administradora. Essa é a emoção. Para você, qual é a importância de ter um registro profissional? Além de eu ser autorizada, né, para trabalhar nas empresas, ser uma pessoa certificada mesmo na administração, eu tenho os benefícios como administradora. Os formandos que receberem a carteira na colação de grau ou solicitarem o registro em até 60 dias após a colação não pagam a anuidade do ano do registro. Mas você deve estar se perguntando o que é preciso fazer para eu receber a minha carteira na colação de grau? É muito fácil. Primeiro, o CRAMG vai até a sua instituição de ensino para apresentar o sistema CFA-CRAs e informar o passo a passo para você solicitar o seu registro com o preenchimento, requerimento e a entrega dos documentos necessários. Feito isso, um representante do Conselho vai à cerimônia de colação de grau entregar a sua carteira. É neste momento que você se torna, de fato, um profissional da administração. A participação do Conselho em sua colação não termina aí. Há também a entrega de certificado, de destaque acadêmico e troféu para o melhor aluno. Nós, do Conselho de Administração, precisamos valorizar os alunos, aqueles que lutaram, aqueles que estão buscando um aperfeiçoamento para a sua vida pessoal e profissional e darmos um respaldo a esses profissionais, a esses egressos aí de um curso de administração, que é um momento importante na vida de quem está se formando, um momento fundamental, um patamar diferenciado aí para as pessoas. Só quem já passou por isso sabe o quanto isso é importante e o CRA precisa dar esse respaldo para que a profissão possa ser cada vez mais valorizada. Solicite seu registro. Entre em contato pelo e-mail adriana.com.br ou pelo telefone 31 32 18 45 28. No próximo programa, fique por dentro de outras novidades do seu Conselho. Até lá!